Eu acredito que não é só meu, mas de vocês também, o seu gênero mais preferido talvez seja o single player. E vamos falar aqui de jogos single players que estão confirmados pra sair esse ano, né, se nada der errado. Vamos falar aqui de 20 deles que me chamam a atenção e que eu estou curioso pelo menos pra ver se vão ser bons ou não. E antes de mais nada, pra você que é inscrito no canal tem cupom pra você comprar gift cards lá na Bonox, tá? A Bonox é uma loja de gift card confiável, onde além de você poder comprar gift cards pra Playstation, Xbox, Switch, Você ainda tem cashback, você pode parcelar facilitando seu pagamento. E nós temos o cupom de 10% de desconto, limitados até 10 reais aí, que é o cupom ADES. Basta digitar ADES lá, faça cadastro antes de você colocar o cupom, senão ele pode não funcionar. Coloca lá e é tempo limitado, meus queridos. Então vai lá na Bonox, precisa adquirir seu gift card. Pra você ter uma forma fácil de parcelamento, pra você ter cashback, maravilha, clica aí na descrição e vamos nessa pro vídeo. Meu povo, vale lembrar pra vocês aqui que aqui eu vou colocar o jogo single player que tem data confirmada. Assim, não tem dia, mas eles estão confirmados pra 2024. Porque tem alguns single players que não tem data, né? A gente pode especular e tal, mas aqui pelo menos até agora tem data, tipo assim, 2024. Pode não ter um mês ainda, mas tem um ano. Então, são jogos assim que eu escolhi. E o primeiro aqui, nós temos o Flintlock The City of Dawn. Esse aqui é um dos membros desenvolvedores de Ashen, que é um RPG de ação aí focado nos seus likes. E o mundo que a gente tem deuses e muitas armíticas ali, né? Nesse jogo aqui, a gente pode utilizar ali o cachorro, que é tipo um fantasma, pra se locomover. Tem diversos inimigos, chefes, um combate bem cadenciado, um soulslike bem explosivo. É um jogo que já anunciou um tempinho, né? E finalmente ele tá com data pra aparecer aí. E eu acho ele bem legalzinho pelos teasers. Ele pareceu estar muito bacana. Eu falei dele até na época que esse ano aí ele tá saindo. Kingdom Come Deliveries é um RPG de ação medieval. Focado ali na boêmia no século XV, tá? Esse jogo ele é conhecido, o primeiro, né? Por ser extremamente realista. E o 2 aqui vai levar isso daí no mesmo patamar, né? Assim, ele é literalmente muito realista. Você precisa dormir, você precisa comer, dependendo das coisas que você faça. O mundo vai se comportar diferente com as suas roupas, com o seu estado. Se você se meteu em briga, por exemplo, tá? Então, é muito interessante o Kingdom Come. Ele não é um jogo feito pra todos, porque ele tem uma pegada muito realista. Mas quem joga gosta e gosta muito da forma como ele tenta ser preciso até historicamente no quesito de roupas, ambientação e etc. E o Kingdom Come 2 parece que vai ser muito interessante também neste mesmo nível. Lollipop Chainsaw Repop é um jogo ali de hack and slash, né? Que a gente joga com uma líder de torcida. Aqui ele vai receber um remaster que antes eu acho que estavam falando que era um remake. Enfim, nesse jogo aqui a gente vai jogar com essa líder de torcida, né? E ele é basicamente o jogo que a gente já teve lá muitos anos atrás. Lá na época do 360, tá? É um jogo bem bacana, bem divertido. Muitos gostam do visual, dos gráficos desse jogo. Se você me entende, né? Então, o Lollipop é um jogo que tá pra sair. Já tava um tempo também sendo falado, né? E agora tá previsto pra esse ano aí. Tomara que saia mesmo. Vampire The Masquerade Bloodline 2. Eu tenho a sensação de que eu acho que eu já falei uns 3 anos seguidos desse jogo. Porque ele teve problemas de desenvolvimento pra sair. E agora tá previsto aí pra 2024. Vamos ver. Ele é baseado em RPGs de vampiro, né? Nesse aqui você escolhe seu vampiro, a forma que você vai fazer. Ele é bem RPGsão mesmo. Tem muitos ramos. Uma história que do primeiro era bem interessante. O primeiro era bem mal datado ali, né? Ele saiu já datado na época. E vamos ver se aqui a gente vai ter algo maior. Algo que consiga superar o primeiro. Principalmente na questão RPG mesmo, né? Em riqueza, de histórias, etc. Aqui a gente tá à beira de uma briga ali com o vampiro ancião, né? E aí a gente vai precisar dominar a cidade, buscar poder, etc. Ao mesmo tempo que a gente lidar com diversos NPCs e personagens. É um jogo bem interessante. Visions of Mana é um jogo da série Mana. Que vai receber aí o novo jogo, né? Que é o Visions. Depois de 15 anos na franquia principal. Isso é bem curioso. E o Mana, né? A série Seiken and Setsu. Eles até definiram algumas coisas. Alguns aspectos de jogos. Alguns até de ação que a gente vê nos dias de hoje. Como ali o Secret of Mana, por exemplo. Tá com a barra de estamina do game. E aqui, né? A gente tem uma nova história. Que é sobre um vilarejo de fogo. E quando todos estão preparados para a chegada da fada. E da nominação de um alme. Que a cada 4 anos eles são escolhidos ali. Para viajar até a árvore de Mana, tá? E a gente tem toda essa aventura nesse jogo. Que tem gráficos bem ali cartonescos. Mas ao mesmo tempo tá bem bonito. E interessante. Como a série Mana consegue fazer em muitos dos seus games. Indiana Jones The Great Circle. É o jogo ali do Xbox. Que foi anunciado há pouquíssimo tempos atrás. E ele fala justamente, como diz o nome. Do Indiana Jones. Entretanto aqui é um jogo de primeira pessoa. Quebrando um pouco até a expectativa da gente. Na época a gente comentou um pouco sobre isso. Onde aqui nós utilizaremos principalmente o chicote. Para a gente resolver puzzles. Passar de inimigos. Atravessar o cenário. É um jogo que eu estou muito curioso para ver o resultado final. Embora eu até comentei sobre ele poder ser em terceira pessoa. Isso não tira o fato de que ele pode sim. Claro. Ser um excelente jogo. Eu estou curioso para poder jogá-lo. Stalker 2 é um jogo de mundo aberto. Que mostra na cidade que teve ali. Algo que afetou ela. A cidade conhecida como Chernobyl. Vocês entendem o que afetou a cidade aqui. E aqui a gente vai ter diversos grupos e inimigos. E criaturas bizarras que infestam esse mundo. Eu tive a oportunidade de testar esse jogo. Ele estava bem mal polido na época. Entretanto ele foi adiado para poder ajustar mais. E os desenvolvedores são ali ucranianos. Então vocês entendem o que faz esse jogo ter ali uma espécie de problema no seu desenvolvimento. E ele foi adiado mais para o final do ano. Vamos torcer para ser um jogo interessante. Porque ele estava legal e estava bem difícil. Só que ele estava extremamente bugado. Torcer. Porque o Stalker 2 é um jogo que tem muito para dar errado. Mas que eu queria muito que desse certo. E nós temos aqui o Enotria The Last Song. Que é um Souls-like. Esse jogo aqui é um Souls-like que se passa no folclore italiano. Então ele pega muito desses quesitos do folclore e mitologia da Itália. Você tem utilização de máscara também. Que vão modificando ali seu papel. Você vai enfrentando inimigos. E essas máscaras vão te auxiliando nisso. E ele é um jogo feito para dar essa vibe da Itália. Então ele é um jogo ensolarado. Diferente dos jogos Souls que são mais cinzas. Obscuros. Ele vai para um caminho meio oposto. Que é interessante de se ver. Temos aqui Little Nightmares 3. Uma nova aventura ali da série de Little Nightmares. Que são jogos de plataforma. Exploração. Com um pouco de terror ali. E uma história bem misteriosa do que se passa no jogo. É um estilo de jogo que eu curto bastante. Que é uma nova aventura nesse mundo. E você vai viver a jornada de dois personagens. Que é Low e Alone. E vocês precisam escapar de um lugar. Medos de infância. Tudo aqui é abordado dentro desse game. Meu único receio com esse jogo. É que ele não está sendo desenvolvido. Pelo mesmo a desenvolvedora dos dois primeiros. Ele está sendo desenvolvido pela Super Massive. Que é a mesma que fez o jogo The Query. Que não é um jogo horrível nem nada. Ele tem probleminhas na história. Entretanto esse jogo. Mas vamos ver. Vamos ver. Eu estou curioso. Porque eu gosto muito de Leroy Nightmares. E eu vou jogar obviamente o 3. Frostpunk 2. É um jogo de estratégia. A construção de cidades. E muita sobrevivência. Porque é um jogo que se passa 30 anos. Após uma nevasca. Que destruiu a terra. E transformou tudo em um local inóspito e congelado. Então você vai ter que encarar essa ameaça. E você vai ter que gerenciar as coisas. Eu joguei o primeiro. Ele é bem legal. Você lida com boas situações. Com dilemas das pessoas. Com o fato de você ter que gerenciar sempre a sua situação. Para evitar o frio. É um jogo que tem um estilo artístico muito bonito. Diferente. Desses jogos de simuladores. E eu acho muito legal. Você pode criar tecnologias no game. Você aloca as pessoas ali. Você tem ali conflitos etc. Um jogo bem bacana. É legal que vê que vai sair o segundo. Um jogo que divide o público. Mas que é baita de um jogo. É o Metal Gear Solid 3. O Snake Eater. E agora teremos um remake. Que é o Metal Gear Solid Delta Snake Eater. É um jogo que muitos ali torceram um pouco o nariz. Vendo o remake. Eu não achei ruim. Eu estou bem curioso para ver na verdade. E dispensa comentários. É um jogo de espionagem. Stealth. Metal Gear. É um clássico. E o Metal Gear 3. É um dos melhores. Se não o melhor Metal Gear. Depende muito do seu gosto. Para mim eu acho que é o melhor mesmo. E é muito bom. Ótimos personagens. Ótima trama. E eu quero muito. Que não estraguem esse jogo. Por favor. E nós temos aqui o Metaphor ReFantasy. Esse jogo aqui né. Ele é dos mesmos criadores de Persona. Shin Megami Tensei. Ali ele vai ser uma mescla de tudo né. É um jogo que tem uma mescla de combate. Por exemplo. Mesclando entre combate de ação. Combate por turnos. Tá. É um jogo de JRPG. Mais ali. Cogitados desse ano. Até. Depois desses que saiu. E aqui é o mundo de fantasia. Onde você vai viajar com uma companheira. Conhecida como Gálica. Que é uma fada. Para você quebrar a maldição do príncipe do reino. E aí você vai conhecer vários personagens. Controlar o seu destino. E por aí vai. Você vai ter missões. Masmorras. Tesouros. Etc. Muita coisa para descobrir. Muita coisa para explorar. Num combate que parece que está bem interessante. Eu estou bem curioso para esse combate. E além de tudo. A gente está falando da Atlus né. Então teremos belíssimos menus. A la Persona 5. A la Persona 3. Eu acho que esse aqui. É um dos JRPGs. Que eu mais estou curioso para jogar esse ano. Porque eu já joguei com os que já passaram inclusive. E nós temos aqui a Vowage. O jogo de primeira pessoa. Sendo criado pela Obsidian. Que para mim é uma incrível desenvolvedora. Esse jogo tem tudo para ser muito bom. Ela é ótima para criar RPGs. E aqui a gente tem um RPGzão mesmo. Só que primeira pessoa. Que muitos ali não curtiram tanto. Mas eu acho que esse jogo tem muito potencial. Por quem está por trás. Aqui nós vamos investigar rumores. Uma praga. Que se espalha pelas terras vivas. E aí a gente vai descobrir uma conexão com esse pessoal. E segredos etc. Conforme a história vai progredindo. E existem muitos elementos de você ter diálogos. Escolhas. Essas escolhas lá na frente né. Você vai ver talvez o resultado dela. Você vai ver o impacto. Como ela vai causar. Como a Bob Sidon gosta de fazer com seus RPGzões. Então é um jogo que eu estou muito animado para jogar esse ano. Um dos meus RPGs aí mais esperados inclusive. Temos ele né. O Palabix aí. Assassin's Creed Shadows. Sim. Sai aí pro final do ano. O novo Assassin's Creed. Que se passa no Japão. Aí né. E a gente não teve muita gameplay né. Na verdade a gente teve zero gameplay desse jogo. Eu quero ver aí. Que eu acho que vamos ter Ubisoft Forward. E a gente vai ter muito possivelmente. Aí gameplay. Desse Assassin's Creed. E eu estou muito aí. Eu quero muito ver. A gameplay. Se vai ser a mesma coisa. Se eles vão nesse molde RPG. Porque de acordo com o Ubisoft. Eles deixaram o mundo aberto com menos ícones né. Algo mais Elden Ring. Não totalmente né. Mas assim. Você não vai ficar indo em pontinhos. Você vai olhar no horizonte. Você vai falar. Eu vou pra cá. Ver o que que tem. Eu vou pra ali. Você mesmo que vai descobrir o seu caminho. Eu quero ver se elas vão fazer isso mesmo. E se isso vai ficar bom. Tá. Eu estou bem curioso para esse sistema todo aí do game. E temos aqui o outro né. Também indo da mesma desenvolvedora aí né. Da Ubisoft. Nós temos o Star Wars Outlaws né. Que é o jogo que se passa no universo do Star Wars aí. E a gente vai se passar entre né. O Império Contra-Ataca. O Retorno do Jedi. E é um jogo aí de single player também né. E que a gente vai explorar o universo tecnicamente. Então a gente vai ter planeta. A gente vai poder entrar na nave e sair. E é um jogo que tem além de um combate de ação. Veículos. Você também tem muito stealth. Linhas de diálogos. Escolhas. Caminhos. E etc. Personagens. Várias quests. É um jogo aí do Star Wars. Fora dos Jedi ali. E que me parece que é bem legal. Graficamente eu achei o jogo muito bonito. Inclusive né. Teve alguns pontos aqui e ali. Mas no geral. Eu achei interessante. E eu estou bem curioso também. É claro que a gente não pode deixar de falar. De um dos cogitados maiores single players. Deste ano. Black Myth e Wukong né. Esse jogo aqui. Ele é um jogo que se passa baseado na jornada do Oeste. É um jogo de. Alguns chamam Souls. Outros mais Hack and Slash. Mas é um jogo que chamou a atenção desde a primeira vez. Porque ele está muito bonito. O estilo dele. Os inimigos. Os visuais. Os chefes. O combate. A espirueta que os boys fazem. A epicidade. A quantidade ali de skills e habilidades que o personagem tem. Está muito legal. Muito interessante. Desde o início eles souberam atrair o jogador. E mostrar. Cara. Olha a nossa ação. Olha o nosso combate aqui de ação. Como é que está isso aqui. Está muito legal. E a galera comprou a ideia. E eu torço muito para esse jogo ser bom. E a gente não se estabanar aí. Temos aqui o Astro Bots. Que foi mostrado aí recentemente. No State of Play. Que é o jogo da série Astro. A gente tem o Astro Playroom. A gente teve o Astro de VR. E aqui a gente tem o jogo completo do Astro mesmo. Que não é igual aquele que veio de demonstração. Lá no Play 5 para a gente. Aqui é um jogo mesmo. Vão ter mais de 80 fases por exemplo. A gente vai fazer muito uso do controle. Do DualSense. É um jogo com foco numa exploração. Plataforma. Diversão. Algo que ficou até muita. Rolou muita comparação. Com os jogos da Nintendo inclusive. Porque ele parece estar aquele jogo muito criativo. Que dá aquela liberdade de você resolver. E fazer puzzles de uma forma muito criativa. Assim né. Situações criativas. Que chamou muita atenção. Muitos falaram que foi o melhor jogo do evento inclusive. E assim. Eu achei ele realmente muito bacana. Silent Hill 2 né. É um jogo que muitos estão divididos aí. Em relação a qualidade do game. E claro. Ao preço também. Mas. A gente precisa falar que a gente está falando de Silent Hill ainda. Por mais que não seja um primor em quesito técnico. E que não vale a pena. Muito talvez. Pegar ele no lançamento. A gente ainda tem a história de Silent Hill. A ambientação. Os monstros. Os cenários. Os personagens. Então. Ele é um jogo que. Mesmo se der o meio errado. Ele não vai dar totalmente errado. Tá. Mas. Aquilo né. Cuidado com isso aqui no lançamento. Porque a gente está. Aí. Vendo alguns estranhamentos. Ele não está no mesmo nível. De outros Survivor's Horrors ali. Mas é um título que é óbvio. Que chama muita atenção esse ano. Porque. Junto com Resident Evil. Esse aqui. É um dos maiores. Jogos de Survivor Horror. E temos aqui o Bo. Path of the Tealotus. Esse jogo aí. Com esse nome grandinho né. É um jogo colorido aí. De plataforma 2.5D. Ele é totalmente desenhado a mão. E aqui né. A gente vai passar por um jogo de Metroidvania. Muita plataforma. Exploração. Uma arte linda. Muito bonita. Tô bem curioso pra ver esse jogo. Ele parece um combate bem fluido. Situações bem intensas. E bem criativas até. De certa forma. É um jogo mítico ali. Baseado na mitologia japonesa. E que parece estar lindamente bonito. E para fecharmos aqui. Temos o Wolf Among Us 2. Um jogo da Telltale né. Muita gente acha que esse jogo vai ser adiado. Porque a gente não teve muita informação sobre ele ainda. Até onde eu vi inclusive. Ele é um jogo daqueles narrativas. E histórias da Telltale. É dito que você não precisa ter jogado ali. O primeiro Wolf Among Us tá. E ele basicamente se passa nas histórias ali. De fábulas. Só que uma pegada diferente né. Você tem os personagens da fábula. Mas numa história de um formato bem diferente. É bem legal né. O primeiro jogo ali. E vamos ver aí. Se o segundo vai sair de fato. Ah inclusive. Esse aqui também vai ser um jogo lançado por episódios. Como a Telltale faz nos seus games. Mas meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau.